Era pra ser uma propaganda aí pra marca vlog original, mas o gambá acabou mijando. Fala galera, beleza? Tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os gambás. Os gambás despertaram um interesse gigantesco aí na Europa, quando o Vicente Pison levou uma espécie de gambá brasileira, fêmea, pros reis católicos. Os caras olharam aquele animal, aquele marsúpio, né, com aquela bolsinha, acharam aquilo fantástico porque eles nunca tinham visto aquilo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses animais fantásticos. Vamos lá! No vídeo de hoje a gente vai ter a presença do tender, que é esse gambá da orelha branca, um de Delfis albiventres. O gambá vem do Tupi-Guarani, que significa ventre aberto, por conta desse marsupio aí, daquela bolsinha que eu tava explicando pra vocês, que tem aquelas glândulas mamárias, já que a gestação dos gambás aí dura em torno de 20 dias. E esses gambás depois que nascem, eles nascem medindo 2, 3 centímetros, que já vai pra dentro desse marsupio que fica mamando aí na mãe dele, até ele ter todo o desenvolvimento embrionário dentro desse marsupio da mamãezinha dele. Meu, você sabe o que que é mais insano disso? As fêmeas possuem duas vaginas, o macho tem um pênis bifurcado, e uma outra coisa anatômica muito diferente é que o pênis do gambá fica abaixo das bolas, ao contrário da anatomia humana. Oh, meu Deus! Diferente do que você pode estar pensando, os marsupiais não são os antepassados dos animais placentários, aqueles que tem todo o desenvolvimento dentro da barriga da mãe. Eles competem aí pelo mesmo nicho ecológico, então eles são meio que concorrentes ali dentro do ecossistema, né? E dos marsupiais existem só 320 espécies no mundo, sendo 44 delas encontradas no Brasil. Muito louco, né? Esses animais, eles se tornaram extremamente importantes aí pra fazer o controle de pragas, né? Já que eles acabam comendo escorpiões, aranhas e até mesmo serpentes. O sistema imunológico deles é extremamente potente. Eles acabam sendo imunes aí até mesmo a picada de escorpião amarelo, da jararaca, da cascavel. Olha só esse vídeo de um gambá comendo uma cascavel, mano. Uma cascavel, mano. Por serem animais onívoros, por conta da sua alimentação, eles acabam comendo de tudo aí. Serpentes, escorpiões, insetos, roedores, frutas, tudo que você imaginar. Por conta de se alimentar bastante de frutas, essa questão dele comer as sementes, ele acaba andando e comendo e tal. E depois ele anda, faz cocô e esse cocô já sai adubadinho com aquela semente. E ele acaba distribuindo semente aí por uma vasta área, já que ele acaba andando bastante aí por onde ele vai. Por esses e outros motivos você deve muito proteger esses animais. E se você achou esse vídeo maneiro, deixa o like aqui embaixo, se inscreve, vai ter o Instagram, o Facebook, o Twitter, todas as redes sociais do mundo pra você seguir a gente. Demorou?